Sem ligar, não dá. Boa tarde para todos. Agradeço a presença aqui na comissão, agradeço o convite do deputado Edmilson Rodrigues. E eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, dizer o seguinte. Essas angústias quanto a regime ditatorial, a autoritarismos, a exorbitâncias em termos de condução do governo brasileiro, eu posso garantir a todos que estão aqui presentes que, em relação aos militares das três forças, a minha geração e as gerações que me sucederam, alguns representantes aqui, alguns que foram meus cadetes, meu aluno na escola preparatória de cadetes como líder do governo, deputado Vitor Hugo, meu amigo de longa data, deputado general Peternelli, foi meu cadete, serviu comigo várias vezes. As nossas gerações estão completamente vacinadas contra qualquer sintoma de ditadura, dessas coisas que ficam assustando as pessoas e que, muitas vezes, é bandeira para quem não tem muita coisa para inventar, inventa isso aí. Então, podem ficar absolutamente tranquilos, todos que estão aqui presentes, todos que estão assistindo, que não passa na cabeça do governo Jair Bolsonaro qualquer possibilidade de se adotar medidas que possam encaminhar de maneira mais longínqua possível, mas isso não está na cabeça do governo, nem nenhum dos integrantes do governo Jair Bolsonaro, e de nenhum dos integrantes das nossas forças armadas. Nós não temos nenhuma vocação para esse tipo de atitude. Então, isso eu quero deixar bem claro antes de mais nada. Eu sou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E, como o próprio nome diz, a segurança institucional é missão do gabinete. E é especificada na lei número... Eu não gosto desse negócio de número de lei, não, mas vou ler aqui porque tem gente que gosta. Essa lei número 13.844, de 18 de junho de 2019. É óbvio que a soberania nacional é um objetivo nacional permanente. Então, nós temos alguns objetivos nacionais que nós consideramos doutrinariamente como objetivos nacionais permanentes. Um deles é a soberania. Cabe a inteligência, sob o primado dos princípios inspiradores do Estado democrático de direitos. E, com total observância a direitos e garantias fundamentais, entender determinados fenômenos, com o fim exclusivo de averiguar seu potencial efeito no que for lesivo à sociedade e ao Estado. Isso não se reflete necessariamente na realização de monitoramento de pessoas, mas na avaliação de contextos, baseada em informações oriundas. Atenção, de fontes abertas. Não tem história de 007, de agente secreto, de infiltração, de colocar gente disfarçada em alguns lugares para monitorar. Isto é coisa de filme. Não tem isso na nossa administração do Sistema Brasileiro de Inteligência. Isso não existe. Informações oriundas de fontes abertas e de informações compartilhadas pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência. Portanto, o Gabinete de Segurança Institucional barra Agência Brasileira de Inteligência quer exclusivamente ter ciência do que está acontecendo, porque é obrigação minha assessorar o Presidente da República naqueles assuntos diários, nos assuntos pertinentes, nos assuntos que abordam o dia a dia do país, internos e externos. Analisar a potencialidade desses assuntos. O que esses assuntos podem trazer de comprometimento às instituições nacionais. E jamais, atenção, vou repetir, jamais monitoramento ou interferência. Isto é doutrinário. Cada agente da ABIN tem isto na cabeça. Cada agente dos nossos órgãos de inteligência tem isso na cabeça. Não é prevista como ação de inteligência no cenário nacional monitoramento ou interferência. O GSI existe para prevenir crises e contribuir para que as instituições nacionais funcionem dentro dos princípios democráticos republicanos. Eu encerro aqui minha exposição porque eu prefiro responder as perguntas que as senhoras e os senhores desejarem fazer. Agradeço penhoradamente a presença dos excelentíssimos deputados aqui. Para mim é uma honra tê-los aqui no auditório. E a partir de agora estou à disposição para responder o que me for perguntado. Porque o assunto mais polêmico do momento é exatamente foi a sua declaração se referindo à fala do senhor Eduardo Bolsonaro, que está no Conselho de Ética dessa casa, por vários partidos, propondo a volta do articional número 5. E, aliás, ele é recorrente porque ele já propôs fechar o STF com um cabo e um soldado. E, um dia antes, ele colocou ali na tribuna da Câmara que ele era favorável a um golpe de Estado se houvesse manifestações como há no Chile hoje. Então, aí, vossa excelência foi perguntado pela imprensa e falou assim, precisa de ver como é que faz isso. Então, vossa excelência certamente encaminhou uma posição de apoio ao adicional número 5 e como fazer ainda? Foi mais longe. É o que nós entendemos. Não é à toa que a sua entrevista no jornal Estado de São Paulo de hoje trata exatamente dessa questão. Mas eu estou colocando isso, senhora Helena, por uma razão muito simples. Eu acho que os brasileiros estão preocupados com essa questão. Então, estamos juntos nisso. Agora, o presidente da República, que é o superior do senhor, ele declara diuturnamente que não teve ditadura no Brasil, que não teve tortura no Brasil. Isso realmente deixa qualquer pessoa aqui ou no exterior dizendo o seguinte. O senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, não tem afeição pela democracia. Como não teve ditadura no Brasil? Ditadura foi um instrumento de Estado, foi política de Estado. E eu quero lhe dizer, general, que eu fui torturado pela ditadura, no 2º do 2º Exército. E eu já vou falando de cara. Não venham com isso que eu peguei em marmas. Porque eu briguei com meus companheiros, contem-se, embora respeite todos. Eu fiz política como eu faço hoje e digo o que eu faço hoje. Eu quero mudar o Brasil para o fim da desigualdade social no Brasil. O que eu fazia na clandestinidade, obrigado. Não pude ser engenheiro, nem professor. Seis anos. Não sou anistiado fisicamente, sou anistiado por 79. Não recebi anistia. Então, eu quero dizer o seguinte, eu prezo a democracia. E quero dizer ao senhor o seguinte, é muito grave que um presidente da República fale isso. É por isso que a palavra de V. Exª despertou tanta celeuma, assim como a do Eduardo Bolsonaro, que fala isso à torta e à direita. Como assim? Nós vivemos aqui 21 anos de regime de exceção, de prisão, desaparecimento, censura, tortura. E eu espero que as Forças Armadas tenham aprendido de fato, entende, que o papel constitucional dela é outro. E não esse. Eu tenho certeza que, se for esse o objetivo, então, a nossa democracia não estaria ameaçada. Mas por que nós estamos sempre falando em monitoramento? O assinista acabou de falar que não há espiões, não há... Bom, eu tenho aqui o nome capitão, Balta, entende? Balta Nunes, Baltazar Nunes. Ele articulou lá em São Paulo, em manifestações, entende, infiltração com a juventude, que foram presos, foram processados, um capitão do Exército Brasileiro, que foi promovido depois. Aqui também houve infiltração na Marcha das Margaridas, na marcha do subtenente César Fonteles. Infiltração. O monitoramento do sínodo da Amazônia com a Igreja Católica também houve, senhor ministro, houve, entende? E quero crer que nós não podemos conviver com esse tipo de questão. É lógico que todo governo vai montar a sua estrutura. Mas eu acho que a transparência é uma questão fundamental. Inclusive, eu mandei ao senhor dois requerimentos, pedindo a todos os ministérios que responderam, menos o GSI, sobre a entrada e saída de pessoas no Planalto e no Jaburu. Nós estamos apelando para o TCU, que está analisando o nosso recurso. O excelência disse que não podia fornecer, que eles são sigilosos. O presidente da República recebe gente todo dia. O vice-presidente também tem uma agenda. Essa agenda pode ser pública. Eu não vejo nenhum problema nisso. Vejo mais, ministro. Nós fomos atrás dos dados de Alcântara. O excelência também respondeu, para nós, que não havia nada de concreto, estava tudo em estudos, etc. E depois a Folha de São Paulo, forneceu para a gente aqui, a matéria da Folha de São Paulo, a expansão da base de Alcântara aqui, fotografada. Os materiais que já estavam sendo distribuídos, tratando a questão quilombola, na base de Alcântara. Tudo material feito que a Folha de São Paulo divulgou. Mas quando o v. excelência respondeu a gente, o v. excelência falou que não havia nada. Entende? Só havia estudos. Então, nós somos daqueles que acham que o parlamento é um instrumento de fiscalização do executivo. Então, a fiscalização do executivo e a transparência dos atos do executivo tem que ser total, na nossa opinião, que isso não incorre em problemas de segurança nacional. Por que o deputado não pode saber e a Folha de São Paulo pode saber? Publicamente. Ora, então, eu acho que existe um espírito, general. E quando o v. excelência disse agora há pouco que não há, eu anotei com muito rigor aqui as suas palavras, acho que o v. excelência tentou se fascinar, claramente, contra qualquer tipo de ilação sobre o adicional número 5, ou qualquer aplicação de regime de exceção, etc. Nós queríamos afirmar da importância da liberdade de organização, expressão, manifestação sindical, popular, no nosso país. Isso não é crime, isso não é terrorismo, não é nada disso. Pelo contrário, isso é democracia. E até quero lembrar um episódio, finalizo com isso, quando eu estava preso no doicode do Rio de Janeiro, houve uma tentativa de golpe do general Silvio Frota. Silvio Frota. Contra quem? O general Geisel. Era a linha mais dura ainda. Eu não queria saber, v. excelência, v. excelência era do gabinete de Silvio Frota, naquele momento. Até para saber. Mas gostaria muito, ficaria muito satisfeito, ministro, que v. excelência fizesse aqui, hoje, um voto pela democracia. Eu acho que será registrado. Porque seria um registro muito importante. Há uma ansiedade pela vinda do senhor aqui na casa. Inclusive, no diálogo com a excelência, travou com o presidente Rodrigo Maia, e essa questão do Olavo de Carvalho. Vamos e vejamos, eu acho que os militares, os militares, que mesmo que estão no governo, não tem nenhum terraplanista, eu não localizei. Mas tem muito terraplanista aqui, deputados e ministros do governo. Então, essas figuras, influenciadas por Olavo de Carvalho, são extremamente perigosas e nocivas. Porque eles não falam em democracia, eles falam em ditadura, eles falam em cerceamento. Eles têm medo do contraditório, eles têm medo da verdade. Quero agradecer a v. excelência, desculpar pela incisividade, mas é como sempre me manifestei nessa casa. Obrigado, presidente. Eu realmente lamento ter que sair do que foi previsto aqui como o tema do convite, mas existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, vou tentar ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, eu lamento muito que o Estadão, que é um jornal sério, respeitado, com uma longa trajetória na imprensa brasileira, tenha editado uma reportagem produzida por um repórter cuja ética jornalística, no caso, deixou muito a desejar. Ele me abordou quando eu estava chegando numa viagem de dez dias, estava realmente sem um contato diário com o que estava acontecendo no Brasil, com doze horas de fuso de diferença, e ele, sem me dizer que estava gravando, não é obrigação dele, mas é ética jornalística, ele me perguntou sobre a fala do deputado Eduardo Bolsonaro em relação ao AI-5. Eu não sabia o que o Eduardo tinha falado, eu não tinha a menor noção do prosseguimento da fala dele. E se pegarem a reportagem, vão ver que a primeira coisa que eu disse para ele foi exatamente que qualquer sugestão em relação ao AI-5 teria que ser estudado. mas, em nenhum momento, eu me coloquei a favor do AI-5 ou levantei a possibilidade do AI-5 ser utilizado. Vou até, eu faço questão de ler aqui, porque eu escrevi hoje isso aqui, já afirmei, em outras ocasiões, eu e todos os meus companheiros das Forças Armadas Brasileiras, que o AI-5 foi editado numa conjuntura completamente diferente da atual. A Constituição Federal de 88 possui instrumentos como o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a Intervenção Federal, que são previstas exatamente para assegurar a ordem e a estabilidade social, para que elas sejam restauradas em tempo de crise, apoiado na Constituição Federal. com o mínimo de restrições aos direitos fundamentais. O governo Bolsonaro pode estar certo disso. Eu estou todos os dias com o presidente. E foi outra afirmação que fizeram, que eu hoje sou um seguidor, sei lá o termo que usaram aqui, auxiliar do Olavo de Carvalho. E eu hoje coloquei, e a jornalista Eliane Catanheide transcreveu exatamente o que eu disse a ela, que se eu encontrasse, se tivesse aqui o professor Olavo de Carvalho, que é um homem respeitado, doutrinário, mas se eu ouvisse aqui, eu não era capaz de identificar exatamente quem era. Então, é uma referência que não tem o menor sentido. Não sei de onde saiu isso. Bom, mas este jornalista, ele veio com a pauta pronta. Ele queria caracterizar o meu apoio ao AI-5, que é uma coisa absolutamente inconcebível. Isso não passa na minha cabeça. Então, o governo Bolsonaro defende a legalidade e o respeito entre as instituições. Qualquer crise social tem que ser resolvida apenas com o uso dos instrumentos constitucionais. Isto é perfeitamente definido, claro, para o presidente da República. Com o amadurecimento das instituições democráticas brasileiras, graças a Deus, qualquer medida extrema desta natureza, prevista na Constituição em vigor, seria acompanhada, estou falando das exceções, estados de exceção previstos na Constituição, seria acompanhada, fiscalizada, como foi a intervenção federal ocorrida no Estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente claro. Então, essa história de fomentar esse medo, isto aí é uma orquestração descabida em relação ao governo Jair Bolsonaro. Abandone essa orquestração. Abandone essa orquestração. Isso não faz parte dos nossos planos futuros, planos atuais, e não faz parte de jeito nenhum do que o governo Jair Bolsonaro pretende para o país. Eu vou aqui hoje, agora, repetir o que ontem falou o nosso ministro Paulo Guedes. Vamos deixar o governo Jair Bolsonaro governar quatro anos. Governaram 20, afundaram o país, jogaram o país num abismo. Deixa o governo Jair Bolsonaro governar quatro aninhos, quatro aninhos, depois mete o pau, fala o que quiser, mas deixa governar quatro anos, dá uma chancezinha para o Brasil sair do buraco. Bom, e faço questão, eu não vou entrar em polêmicas sobre história do Brasil, mas eu vou defender alguém de quem eu fui ajudante de ordens, que é uma função na época privativa de capitães, eu era capitão, eu tinha 27 anos de idade, e fui ajudante de ordens do general Silvio Frota. O general Silvio Frota, isso é só lerem o livro dele, Ideais Traídos, que é transcrição da verdade de tudo que aconteceu com ele, na cabeça do general Silvio Frota jamais passou a ideia de dar um golpe contra o presidente Ernesto Gás, sob minha palavra de honra, pela felicidade dos meus netos, jamais o general Silvio Frota teve na cabeça qualquer tipo de golpe contra o general Ernesto Gás, tanto é que o documento de despedida do general Frota estava escrito cinco meses antes, porque ele sabia que ia ser demitido, e já tinha um documento de despedida onde ele não faz nenhuma referência a dar um golpe de Estado. E ele teve o apoio no dia em que houve a sua demissão de três comandantes de unidade, que eu vou me forçar de dizer quem foi, quem quiser leia o livro dele, três comandantes de unidade de Brasília que se apresentaram prontos para fazer o que ele quisesse, e ele renegou qualquer tipo de reação à sua demissão. Então, as acusações ao general Frota que era um homem incorruptível, que é uma coisa difícil no nosso país, lamentavelmente, ele era um homem incorruptível, ele jamais teve intenções golpistas, jamais. Então, essa acusação é uma acusação infundada, extremamente ofensiva à memória do general Silvio Frota. Então, isso não tem nenhum fundamento. Eu posso lhe garantir, deputado Ivan Valente, que isso não tem fundamento. O general Frota em nenhum momento pensou em dar o golpe no general Geisel, jamais passou na cabeça dele, posso lhe garantir. Ele teria até condições de fazer isso, mas nunca pensou nisso, não era do seu feiti, não era do seu feiti. Ele era um militar extremamente leal e ele jamais faria isso em relação ao presidente da república. Então, eu queria sair exclusivamente nesse momento do tema e gostaria agora de voltar para o tema para o qual eu fui convidado para comparecer aqui nessa comissão. Disse que, na verdade, o jornalista se equivocou ou manipulou, de certa forma, o contexto em que o senhor respondeu a respeito da declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de implementação de um novo AI-5 no Brasil, caso as organizações de esquerda quisessem implementar no país uma dinâmica de mobilização social, exemplo, que acontece no Chile. O senhor disse que foi pego desprevenido e que foi descontextualizado. Então, com todo respeito à vossa excelência, se eu, mesmo sem saber o contexto, sou questionado de alguma coisa, qualquer coisa, a respeito do AI-5, imediatamente, a minha reação vai ser de repúdio ao AI-5. De maneira nenhuma vai ser responder algo como estudar como implementar. Tem que estudar para ver como é que isso vai ser implementado. Porque isso significa que, de alguma forma, o senhor flerta com a ideia e com a possibilidade e acha que é natural uma possibilidade de implementação de um modelo que no Brasil significou caçação de mandatos, perseguição, tortura, fechamento do Congresso foram os piores anos da política no Brasil que muita gente chora e sofre até hoje em função do que aconteceu naquele contexto. O senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Praticamente todas as bancadas aqui da Câmara fizeram pronunciamento, o presidente da Câmara fez o pronunciamento, várias entidades, autoridades, mas o senhor até agora não teve a oportunidade de repudiar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse isso, senão vai me parecer letra morta. E vai me parecer uma tentativa de culpabilização dos jornalistas como já é de praxe infelizmente nesse governo e não de fato uma admissão de que o governo Bolsonaro flerta sim com a época da ditadura militar. E sabe por que eu afirmo isso com toda tranquilidade possível? Porque esse ano, no início do ano, o Jair Bolsonaro determinou que as forças armadas comemorassem o golpe de 64. Ele não chamou de golpe, ele chama de revolução, como infelizmente boa parte das forças armadas no Brasil ainda chama aquele período terrível na história do nosso país. E o senhor hoje, no início da sua apresentação, disse que a nossa geração está vacinada contra a ditadura. Infelizmente tem que discordar do senhor. E sabe por que? Porque não houve justiça de transição no nosso país. Porque nenhum daqueles canalhas que perseguiram, assassinaram e torturaram foram punidos. Muitos deles, inclusive, seguem hoje nas instituições brasileiras despodoradamente repetindo as atrocidades que foram cometidas e elogiando os torturadores que foram usar gosto de tantas pessoas no nosso país. Por isso, infelizmente, eu não consigo, com tranquilidade, como uma deputada de 30 anos recentemente eleita, me tranquilizar com as declarações do senhor, porque não me parecem coerentes diante do histórico e das ações que o governo Bolsonaro vem executando ao longo desse ano e também por parte de vossa excelência. Obrigada. ...e sociais, e vossa excelência se manifestou e o que foi colocado, dá para entender, que está monitorando, espionando o sínodo, a preparação do sínodo. Inclusive, numa afirmação sua, diz que estamos preocupados e queremos neutralizar isso aí, porque uma matéria no jornal falava, inclusive, de uma agenda de esquerda, porque teria aí a situação de debate sobre os povos indígenas, quilombolas, mudanças climáticas, desmatamento, etc. Todas as questões muito prementes em relação à Amazônia. E eu queria saber, primeiro, sobre isso, sobre o sínodo, né? Continuam preocupados ainda com o sínodo, porque o sínodo terminou e deve ter consequências da atuação da Igreja Católica e saber se vão fazer isso, monitorar, tentar neutralizar o que eventualmente estará sendo implementado pela Igreja Católica na sua ação pastoral, evangelizadora e social. Mas... Bom, ilustre deputada, obviamente, há duas visões da história do Brasil em relação ao período posterior a 1964. Para a senhora, foi uma... um golpe. Na minha opinião, não foi golpe, foi uma contra-revolução e, para mim, obviamente, para mim, isso é uma obviedade que, se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba. Eu nem vou dizer o nome, que é um nome feio, o aumentativo de Cuba. Mas hoje nós seríamos uma grande Cuba se não tivesse acontecido a contra-revolução de 1964. São visões diferentes da história. A história tem sido escrita quase que exclusivamente pela esquerda. Então, nós precisamos escrever a história vendo pelo outro lado. A senhora foi doutrinada pela esquerda. a sua posição é clara, é a posição que a esquerda adotou em relação à história do Brasil. A minha é clara, é a posição que eu... Como? Eu não estava... Eu não podia fazer isso, você está falando... A senhora está falando uma coisa que... É, exatamente. Presidente, vai virar um debate aí, presidente. Muito bem. Mantenha a palavra do ministro Augusto Heleno. Essa radicalização não interessa a ninguém. Interessa a esquerda só. Para nós não interessa essa radicalização. Nós queremos um outro Brasil. Um outro Brasil, porque o Brasil que foi nós entregue está muito ruim, foi muito mal entregue. Então, nós queremos um outro Brasil. Então, isso aí nós vamos passar dez dias discutindo e não vamos chegar à conclusão nenhuma. São posições diferentes em relação à história. Não é só o Brasil que tem essa posição. vários países do mundo têm essa posição. Então, não adianta... Essa discussão é inócua, porque muitas coisas que foram feitas do mesmo jeito que a senhora nos acusa de torturadores, e eu não posso estar incluído nisso aí, porque eu era um mero tenente, mas nunca participei de nada disso, mas essa sua colocação de terrorista, de torturador, não sei o quê, nós conseguimos com o período militar fazer uma anistia que levou uma terrorista à presidência da República e vários terroristas a cargos relevantes da República. Então, como? Não. Vários cargos importantíssimos da República que foram preenchidos por terroristas, sabidamente terroristas. pessoas, né? Então, isso é uma questão de visão, é uma questão de lado. Nós estamos em lados diferentes, mas nem por isso nós não podemos trabalhar pela grandeza do Brasil. É só a gente abdicar dessas convicções e trabalhar pelo Brasil. Eu não vou ficar defendendo isso porque não me interessa. Em relação ao sínodo, bom, em relação ao monitoramento, qual é a sua pergunta? Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. É se o senhor também repudia as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre... Deputada, deputada, você passou... Não, a palavra está facultada ao ministro Augusto Heleno, por favor. Para, vamos manter o alto nível. Por favor, vamos manter a ordem. Até porque a deputada não tem direito à réplica. novos deputados, vamos manter a ordem. Faça um apelo também aos novos deputados, por favor. Eu não vou repudiar. Eu não vou repudiar porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar. Ele, ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, eu não vou falar. Vai me desculpar, mas eu não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo. Dica para falar. Eu preciso repudiar. Ele, ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, eu não vou falar. Vai me desculpar, mas eu não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo. Presidente, está vendo? Por favor, eu peço a ordem o apelo, eu faço um apelo aos nobres deputados que mantêm a ordem. Faço um apelo também aos nobres deputados que vamos se ater ao tema dos monitoramentos aos movimentos sociais em especial aos povos indígenas. Por favor, faça esse apelo aos nobres deputados. Vamos passar agora... General, com a palavra. Bom, depois falamos de Sivan. Sínodo, a única manifestação do Gabinete de Segurança Institucional em relação ao Sínodo foi logo no início quando anunciaram o Sínodo e que houve uma manifestação com relação à exploração da Amazônia, houve uma manifestação, inclusive, de internacionalização da Amazônia. O GSI foi claro em colocar o seguinte, o Sínodo não pode querer se manifestar contra assuntos que são afetos à soberania nacional. Nenhuma religião pode fazer isso. Isso aí é um problema nacional. Eu tenho dito várias vezes, a Amazônia brasileira, porque a Amazônia não é só brasileira, tem uma pan-Amazônia, a Amazônia brasileira é um problema do Brasil. Quem tem que cuidar da Amazônia brasileira é o Brasil, não é o Vaticano. O Vaticano é um Estado. Ele não pode dar palpite no Brasil, isso é interferência de um outro Estado no Brasil. E nós, enquanto for governo Jair Bolsonaro, não aceitará esse tipo de interferência. É uma questão de posição, é uma questão, para mim, uma questão de patriotismo. Nós não podemos aceitar que qualquer tipo de religião, e, no caso, a religião católica, que é uma religião majoritária no Brasil, que atua na Amazônia desde o século XVI. Então, eles já tiveram inúmeras oportunidades de atuar na Amazônia dentro dos princípios de respeito à soberania. Se respeitarem a soberania, eles podem fazer o que quiserem em termos de igreja católica, se os padres vão casar, se não vão casar, se as mulheres vão ter os... vão poder fazer tudo o que os padres fazem. Isso aí é um problema da igreja católica. Nós não vamos interferir nisso. e nós, em nenhum momento, monitoramos o sino. Nenhum momento. Nós fizemos reuniões, hoje, inclusive, está acontecendo, hoje está acontecendo uma, hoje está acontecendo uma, e nós passamos, inclusive, com o cardeal Dom Fernando, participando de todas as reuniões, com gente do Itamaraty participando, exatamente para dar esse caráter de universalidade das discussões, e colocar exatamente o que nós pensávamos em relação ao sino. É óbvio que o sino tem que se preocupar com os povos indígenas. Eu, quando era comandante militar da Amazônia, fiz uma declaração que me custou relativamente caro, no final até foi ótimo para mim, mas eu era o comandante militar da Amazônia, não fui retirado imediatamente, porque, não sei porquê, demorou bastante tempo para me tirarem de lá, mas eu fiz uma declaração que a política indigenista era lamentável para não dizer que ela era caótica. E eu confirmo isso. A nossa política indigenista, nós temos aí os nossos índios, a nossa política indigenista até hoje não foi de acordo com o que as nossas comunidades indígenas pensam. Eu visitei quase 200 comunidades indígenas na Amazônia e a primeira coisa que me pediam quando eu pisava numa comunidade indígena era luz elétrica, que a luz elétrica é o maior passo dado na direção da civilização moderna. Então, essa história da FUNAI, cujos laudos antropológicos de demarcação de terra indígena são, na maioria, comprovadamente fraudulentos, a FUNAI, até agora, foi uma instituição que não resolveu os problemas dos índios, ao contrário, só criou problemas para as comunidades indígenas, na maioria das partes. Claro que tem muita gente competente na FUNAI, a FUNAI é um organismo importante para o Brasil, mas até hoje ela não cumpriu o seu papel. As nossas comunidades indígenas, muitas delas, e vou citar especificamente a cabeça do cachorro, elas são abandonadas, passam fome na cabeça do cachorro, porque o pH do Rio Negro, acima da corredeira de Uau Pés, não permite que tenha peixe. Então, eles passam fome. Muitas comunidades indígenas desejam ter acesso como cidadãos a todas as benesses da civilização do século XXI. Eles não querem ser objeto de antropologias, de trabalhos, de conclusão de curso, não, eles querem ter acesso às universidades. Eu fui a uma inauguração de uma quadra lá em São Gabriel da Cachoeira, patrocinada pelo projeto Rondon, e que foi construída uma quadra multisportiva numa escola indígena. E a quadra foi inaugurada, foi benzida pelos pajés daquelas comunidades que são, ali na cabeça do cachorro, são inúmeras etnias, são mais de 300 comunidades, são 21 etnias. E eles compareceram à inauguração. Eu assisti à inauguração, terminou a inauguração, teve um baraná com biscoito lá, e eu fui conversar com a diretora da escola. E tinha assistido o discurso dela, que foi feito em língua geral e em português. E ela estava vestida como uma pessoa, não era, não estava com trajes indígenas. Eu fui perguntar a ela, escuta, a senhora não acha que está afrontando a cultura da sua etnia? Perguntei de propósito. Ela disse, não, senhor, eu não estou afrontando cultura nenhuma. Eu estou buscando o que a minha etnia deseja. Eu respeito todos os princípios, todos os laços culturais da minha etnia. Só que eu não quero continuar sem ter, eu não quero que a minha filha tenha a vida que eu tive. Ela, como índia, teve carregando o jamashi, que é a mochila do indígena, carregada de mandioca, para lá e para cá na selva. E eu, para estudar, eu tive que fazer muito sacrifício. A maioria dos indígenas querem ter acesso às universidades, querem ter acesso à televisão, querem ter acesso à internet. Eles sabem que existem e querem ter acesso. E nós não temos sensibilidade para isso. Falta sensibilidade para nós de atender às aspirações das comunidades indígenas. Talvez eles, muitos aqui, nem concordem, são índios e não concordam, mas eu tenho a minha convicção porque conheci mais de 200 comunidades. Conheci comunidade indígena que só falava inglês. E o camarada aqui no barzinho diz que eles vão defender o território nacional. Só falam inglês? Eles nem sabem que estão no Brasil. Conheci comunidade indígena nessa situação, porque eu tinha meios de transporte que me permitiam me deslocar pela Amazônia inteira. Então, esse é que é o problema. Então, nós não íamos, em nenhum momento pretendemos monitorar o sínodo. Nós acompanhamos cerradamente o sínodo naquilo que nós pudemos conversar com eles sobre o nosso conhecimento sobre a Amazônia, que pouca gente, eu sei que o senhor é um grande conhecedor da Amazônia, mas pouca gente conhece a Amazônia como as nossas Forças Armadas, que são as únicas instituições nacionais presentes na Amazônia, presentes de corpo e alma. O nosso tenente vai para a Amazônia com a família, leva mulher e filhos, passa dois anos em São Gabriel da Cachoeira, em Estirão do Equador, em Surucucus, em... Não, onde... Nos nossos 29 pelotantes vão com a família para lá, levam os filhos para lá. Então, eles se entregam de corpo e alma na Amazônia. E uma das coisas que foi previsto para a Amazônia, porque nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, aqueles que não têm noção do que isso significa, são 17 vezes a distância Rio-Brasilha, 17 vezes a distância Rio-Brasilha que nós temos que monitorar. Ali, sim, nós temos que monitorar, não é acompanhar, é monitorar. Monitorar 17 mil quilômetros de fronteira é uma coisa quase impossível. O americano tem com o México 3 mil e 200 quilômetros de fronteira. Com todos os recursos que os Estados Unidos têm, todo o dinheiro que eles podem colocar nessa tarefa, eles não conseguem monitorar a fronteira. Passa todo mundo para lá, volta todo mundo para cá, constrói muro, não sei o quê. Imagina nós com 17 mil quilômetros sendo 11 mil e 500 quilômetros em área de selva. Como é esse monitoramento? Você acha que é simples? Então, o CIPAM-CIVAM foi criado para diminuir a possibilidade de se entrar na Amazônia com rotas aéreas que eram clandestinas. E conseguiu o seu intento. Só que, como a fronteira é gigantesca, ao invés de usar o tráfego aéreo, hoje eles usam o meio fluvial. São 20 mil quilômetros de rio navegável na Amazônia. Então, hoje, o transporte de tráfego que o senhor se referiu, com toda a razão, eu tenho citado nas minhas palestras que as únicas empresas brasileiras que puderam seguir o manual de gestão durante esses últimos governos do Brasil foram as organizações criminosas. Pode verificar. Eles têm um serviço de recursos humanos sensacional. Recompletamento imediato dos recursos humanos perdidos. Morre um traficante e entra outro no lugar imediatamente. Já sabe qual é a sua tarefa, já foi treinado, já começa de... com 15 anos de idade a se preparar para ser traficante. Então, eles têm um serviço de recursos humanos sensacional, um recompletamento irretocável. Tem uma logística espetacular. Nunca vi nenhuma quadrilha se entregar por ação da Polícia Militar por falta de munição ou falta de armamento. Então, a logística deles é sensacional. Eles se transformaram em organizações multinacionais, se estenderam pelos países da América do Sul. hoje, todas as organizações pujantes, criminosas, têm suas ramificações no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia. Então, nós estamos diante de organizações criminosas que hoje são empresas multinacionais. E nós assistimos a isso passivamente, achando que ações humanitárias, que as nossas políticas de direitos humanos iam reprimir isso aí. e não reprimimos. Nós hoje somos o primeiro consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína e o maior local de passagem de droga do mundo. Estamos adiando a aprovação de medidas duras de repressão a isso aí. Estamos adiando a melhora de um sistema penitenciário criminoso que não recupera ninguém. Nós precisamos atuar no nosso sistema penitenciário intensamente. Nós temos que providenciar legislação que permita o nosso condenado que está pagando pena trabalhar. Por que não trabalha? Por que o nosso preso não trabalha? Então tem um monte de coisa para a gente discutir aqui. Então nós não fizemos nenhum monitoramento no sino. Estou aguardando inclusive o documento final do sino que não saiu ainda. Foi para o Papa analisar e publicar. Então acredito que o sínodo até tenha vá concorrer para a melhora da situação das populações amazônidas. Eu tenho esperança nisso. Concedo a palavra o deputado que vai aqui falar no sentido contrário está sendo leviano. E essa levandade pode nos custar muito caro. E aí eu remeto a deputada que falou aqui anteriormente e saiu falando sobre ditadura ou regimes ditatoriais. E aí sim para quem leu um pouquinho sobre movimentos sociais no Brasil é fácil perceber que nós não viemos de uma ditadura militar. Simples. Nós viemos sim de um regime militar. E eu fiz questão de relacionar aqui para me conceder um minuto só os países em que sim ocorreu ditadura. que não foi o caso do Brasil. No Brasil nós não nós não participamos ou não cumprimos uma ditadura. Agora onde houve ditadura e há ditadura ainda assim a Venezuela com Hugo Chaves que era o ditador Maduro hoje um ditador na Venezuela no Chile o ditador do Chile era Pinochet mais de 20 mil pessoas mortas Fidel Castro em Cuba e hoje seu irmão Idi Amin Dadá General Heleno em Uganda ditador Sadá Hussein no Iraque Franco na Espanha Mao Tse Tunga na China Kim Jung Jung na Coreia do Norte Evo Morales na Bolívia esses são ditadores quem foram o general e o senhor tem talvez propriedade quem foram os ditadores do Brasil quem foi o ditador no Brasil ao contrário houve uma alternância de poder quatro anos apenas e havia alternância de poder escolhido inclusive pelo parlamento brasileiro concluindo então ministro contem conosco nós estamos no caminho certo serviço de inteligência a BIM já se é uma obrigação do Estado fazê-lo não é uma obrigação não é nem um discernimento do governo o governo que não fizer acompanhamento em nome da soberania nacional da defesa nacional da família brasileira está cometendo na minha visão até a improbidade administrativa obrigado parabéns continuem sim apesar do deputado Ayrton Faleiro eu concordo que algumas manifestações são manifestações que ostensivamente são contrárias ao regime democrático e que não devem ser incentivadas não devem ser apoiadas só que eu já eu já escutei muito mais manifestações desse tipo de alguns integrantes da esquerda brasileira nos últimos tempos muito mais do que naqueles que estão do lado do governo Jair Bolsonaro já vi pregações de que só o derramamento de sangue ia resolver o problema já ouvi manifestações de gente saindo do Brasil para incentivar violência na América do Sul já ouvi manifestações de um professor sobre paredão levar gente para o paredão que estava guardando uma boa arma uma boa munição não sei o que um discurso terrível não sei nem de onde que ele tirou tanta barbaridade então essas coisas são momentos que a pessoa às vezes perde a capacidade de controlar está estressada por alguma coisa resolveu perder a paciência com alguma coisa e fala o problema do o senhor se referiu a um assassinato de um indígena esse é um caso típico que merece uma atenção nossa e talvez exija algumas providências então aí é outro esclarecimento importante o que que doutrinariamente acontece nós acompanhamos o que acontece na área de instituições nacionais quando alguma coisa ameaça uma instituição nacional nós informamos a quem tem condições de atuar a ABIN não atua a ABIN não faz prisões a ABIN não faz nenhuma investigação a ABIN informa a própria polícia federal por isso que muitas vezes a polícia federal é acionada para procurar resolver um problema que está se desenhando em relação a segurança institucional então por isso é que muitas vezes há esse acionamento mas eu agradeço muito a sua participação e deputado muito obrigado nós acho que nós estamos do mesmo lado e eu tenho um especial apreço pelo senhor e vamos tocar em frente aí eu acho que eu já conheço o senhor de alguns anos atrás de um debate bastante forte em relação a Raposa Serra do Sol do estado de Roraima então para mim não é novidade o seu posicionamento sobre a política indigenista sobre nossos direitos dos povos indígenas nunca foram aceitos pelo senhor o que a constituição determina em relação aos povos indígenas e essa constituição que a gente tanto preza pela ordem social pela democracia pelos direitos sociais os povos indígenas conquistaram a base de muitas penas o senhor como militar sabe o tanto que os povos indígenas sofreram foram mortos em nome de um desenvolvimento que muitas vezes é distorcido do que realmente os povos indígenas requerem talvez as 200 comunidades que o senhor visitou não tenham sido suficientes para mostrar mas nós quando requeremos um ingresso numa universidade quando a gente requer um direito social cidadania isso não significa abrir mão de nossos direitos principalmente da terra então senhor ministro eu queria só afirmar isso que esses direitos da constituição não são nem um favor aos povos indígenas é uma obrigação do estado brasileiro assim como a democracia desse país é um princípio fundamental na vida de cada brasileiro então a gente não vai aceitar qualquer retrocesso e reconceituação de democracia porque liberdade direito à vida direito a se posicionar é uma determinação expressa na constituição brasileira eu pergunto por que o senhor tem tanto medo ou se sente ameaçado pelos povos indígenas qual é essa ameaça que se acha que os povos indígenas trazem e qual é o incômodo que nós temos porque o que a gente tem visto dentro do primeiro mês primeiro dia desse governo Bolsonaro é um posicionamento de perseguição de rever demarcação de terras indígenas como o senhor mesmo falou que tem laudos fraudulentos que você pode provar então eu pergunto onde estão as provas desse laudo se a gente discutiu tantos anos um exemplo disso a Raposa Serra do Sol e que o senhor falou e concordou em um vídeo inclusive com o presidente de ter a necessidade de rever a demarcação de terras indígenas que iria fazer isso onde estão essas provas de fraudulento o senhor não aceita uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fartamente discutiu os direitos constitucionais reafirmou essas garantias constitucionais o senhor não concorda com essa decisão do Supremo com os ministros mais uma segunda pergunta deputada eu respeito plenamente o que a senhora falou e lógico que a decisão do Supremo Tribunal Federal é para ser cumprida mas nós estamos assistindo diariamente as consequências dessa decisão o estado de Roraima foi seriamente afetado por uma decisão tomada em relação a demarcação em terra contínua de Raposa Serra do Sol a decisão do Supremo Tribunal foi totalmente respeitada mas eu não preciso concordar com essa decisão como cidadão eu discordei na época e discordo até hoje mas eu sou obrigado a respeitar não tem nada a ver o respeito à decisão é completamente assegurado mas não quer dizer que a decisão para mim eu tenho que dizer que a decisão foi sábia eu não acho a decisão sábia e na minha opinião as consequências estão aparecendo diariamente todo dia nós temos situações lamentáveis em Roraima muitas delas oriundas dessa decisão das terras indígenas não como? das terras indígenas não estão muito melhor das indígenas também é a sua opinião não a nossa eu visitei lá depois que houve a demarcação e não vi nenhuma melhora pelo contrário precisa voltar lá preciso voltar lá realmente há muito tempo eu não vou então eu acho que a senhora conhece muito mais o assunto do que eu fica difícil discutir com a senhora sobre direitos de povos indígenas e tudo eu acho que nós temos que sentar para conversar não há nenhum preconceito do governo Jair Bolsonaro em relação aos indígenas tem que haver um entendimento entre por exemplo indígenas e garimpeiros o presidente tem defendido que os índios explorem os recursos nacionais os recursos naturais de suas terras que tenham apoio para fazer isso defende que os povos indígenas lucrem com esse trabalho que pode ser realizado nas suas terras inclusive trabalho de cultivo trabalho de exploração dos recursos minerais e que isso hoje é impedido muitas vezes não só por falta de recursos como instrumentos legais que impedem isso aí quanto aos laudos eu já ouvi de muita gente que se envolveu com esse assunto a vida inteira que muitos laudos antropológicos foram forjados isso não quer dizer que seja para mais ou para menos pode ser que alguns tenham sido forjados para menos então eu tenho todo o respeito pelos laudos antropológicos mas a revisão dos laudos antropológicos só vai ser feita se houver um instrumento legal para fazê-lo não pode ser feita por livre e espontânea vontade do governo eu gostaria que isso fosse feito mas não é por livre e espontânea vontade isso tem que ser discutido aqui nessa casa como é que se pode fazer isso exatamente para assegurar aos povos indígenas os territórios que eles fazem realmente jus e que eles sejam totalmente respeitados em seus territórios então eu não tenho nenhum medo ao contrário eu tenho um enorme respeito pelas populações indígenas convivir com populações em São Gabriel da Cachoeira 90% do efetivo da brigada de São Gabriel da Cachoeira são povos indígenas a maioria dos nossos pelotões de fronteira são soldados indígenas quem ensinou os militares brasileiros a serem os melhores combatentes de selva do mundo foram os indígenas nós temos o maior respeito por eles não somos nós que somos altamente competentes em guerra na selva não são os nossos povos indígenas que são extremamente competentes nas atividades dentro da selva e nós pegamos essas atividades e nós conduzimos essas atividades para o campo militar e temos o melhor combatente de selva do mundo não sou eu não eu sou o garotinho de apartamento fui criado no Rio de Janeiro são eles que são os grandes combatentes eles sim tem condições de defender a terra brasileira o dia que forem que nós formos afetados na nossa soberania e nós devemos aos povos indígenas temos o conceito hoje mundial de que somos os melhores combatentes de selva do mundo então eu tenho o maior respeito pelo indígena não tenho nenhuma restrição tenho nenhum medo pelo contrário tenho o maior respeito pelos indígenas e acho que todos os indígenas têm reivindicações altamente válidas precisam ser ouvidos precisam ser prestigiados precisam encontrar instrumentos de sobrevivência muito acima dos que tem hoje precisam ter acesso àqueles que quiserem os que não quiserem tem direito de escolher como querem viver mas aqueles que tiverem a vontade de chegarem a todos os instrumentos existentes para a realização do ser humano no século XXI devem ter acesso a esses meios não tenho nada contra as populações indígenas pelo contrário tenho o maior respeito e sei o quanto nós dependemos deles para primeiro para a expansão territorial do Brasil os índios foram fundamentais e depois para qualquer tipo de defesa do território nacional os indígenas são fundamentais então nós queremos é que haja um acordo por exemplo índios e garimpeiros tem que conviver porque as terras são que podem gerar riqueza para esses dois personagens da história brasileira são comuns então eles precisam conviver então nós temos que buscar conciliar isso aí e não criar problemas com os indígenas ou fazer injustiça com os povos indígenas não passa na nossa cabeça e podem estar certos que o presidente Jair Bolsonaro tem especial afeto pelas populações indígenas ele morou em Aquidauana quatro anos conviveu com os indígenas de Mato Grosso então não existe nada de preconceito contra os indígenas só isso não é não é nada de novidade mas as forças armadas brasileiras tem uma enorme dívida inclusive com os povos indígenas nós sabemos o quanto eles representam para a história do Brasil e principalmente para a ação das forças armadas na nossa Amazônia está recebendo o senhor dentro do Congresso Nacional porque o Congresso Nacional é o símbolo maior da democracia nos regimes ditatoriais a primeira coisa que se fecha em qualquer regime ditatorial de qualquer origem ideológica é o Congresso então aqueles que nunca tiveram apreço para a democracia sempre concordaram de fechar o Congresso ter o senhor dentro do Congresso é muito importante para reafirmar a democracia nesse sentido general eu queria fazer algumas considerações e perguntas muito objetivas nós temos que ver como seria um AI-5 claro que nós não temos que ver como seria um AI-5 porque por exemplo se fosse esse o caso eu teria que perguntar cassação de mandato suspensão de direito político fechamento do Congresso e censura qual dessas partes do AI-5 o senhor acharia que a gente teria que utilizar hoje em dia nenhuma né general nenhuma não é isso que a gente precisa peito aos índios ele pode se dar de uma maneira muito clara e material por exemplo a convenção 69 da OIT que me parece eu só tenho a chance de me esclarecer que o GSI está pedindo para rever e se não está que esclareça porque isso sim é respeito ao indígena porque a convenção 69 diz que qualquer coisa qualquer decisão que mexa com o interesse do índio tem que ser consultado isso está na convenção 69 da OIT isso não pode ser alterado porque se a gente diz que a gente tem respeito aos índios esse respeito precisa ser materializado está aí uma maneira de materializar esse respeito não altere a convenção 69 da OIT isso sim deputado obrigado pelas suas perguntas o senhor chegou muito depois o senhor não ouviu mais de 80% eu estava na comissão de segurança evitando barbaridade não estou entrando em dúvida sobre que o senhor estava trabalhando em outro lugar mas só que o senhor abordou determinadas coisas que já foram abordadas largamente aqui eu já coloquei a minha posição bastante clara que sou absolutamente contra qualquer manifestação com relação a I5 que é coisa do passado não tem que ser resgatado em momento nenhum então nunca passou na minha cabeça nem na cabeça do governo Jair Bolsonaro qualquer resgate do I5 também disse claramente que a ABIN não faz monitoramento a ABIN faz acompanhamento e quando alguma coisa pode parecer uma ameaça à segurança institucional a ABIN transmite o que foi levantado para órgãos de execução que é o caso da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal da própria Receita Federal Ministério Público então a ABIN e o sistema de inteligência não é ele não age para aquilo que foi acompanhado e que mostrou que pode representar uma ameaça para as instituições nacionais então nós não fazemos monitoramento nem de movimentos sociais nem dos movimentos indígenas não faz parte do rol de atribuições da ABIN nem do sistema brasileiro de inteligência quanto a convenção 169 do OIT nós temos posições muito diferentes eu não estou pedindo revisão desse problema dos indígenas o que a gente pleiteia uma revisão é com relação a alguma coisa que dá dá as comunidades indígenas autonomia para escolherem regime de governo então eu não vou não sei exatamente o texto mas o texto é uma afronta à soberania nacional representa uma ameaça à soberania nacional no meu ponto de vista pode levar à independência de partes do Brasil e pedidos de independência de países gerados na área de fronteira é preciso que leiam com cuidado o 169 se nunca leiam nunca leram leiam com cuidado e vão ver que isto aí pode perfeitamente trazer a independência de uma parte do Brasil basta apresentar na ONU ter alguns países que reconheçam a independência isso aí não é para agora nunca aconteceu não isso aí não aconteceu porque não foi pensado nisso mas se pensarem nisso vão ver que existe na ONU 169 possibilidade disso acontecer a maior prova é que muitos países do mundo que tem comunidades indígenas não assinaram a ONU 169 exatamente porque esse texto da ONU 169 é extremamente perigoso então não aconteceu a Austrália não assinou a Nova Zelândia não assinou os Estados Unidos não assinou porque representam leiam eu só peço que surges leiam quem nunca leu quem ficou ouvindo falar não pode criticar leiam leiam a 169 a 169 é perigosíssimo outra coisa que eu digo sempre quem acha que a Amazônia não é uma área cobiçada pelo mundo ou é ingênuo ou é mal intencionado a Amazônia é uma área cobiçada pelo mundo obviamente a Amazônia representa uma riqueza incalculável e por que não seria uma área cobiçada por que não seria uma área cobiçada é lógico que a Amazônia é cobiçada essas manifestações sobre meio ambiente na Amazônia exageradamente colocadas teve é é programas de televisão colocava embaixo assim Amazônia em chamas isso é um negócio inacreditável Amazônia em chamas significa o cara tossindo lá em Tóquio se a Amazônia estiver em chamas Tóquio vai tossir por causa da fumaça da Amazônia pô a Amazônia é maior que a Europa Ocidental então esse negócio de Amazônia em chamas é um exagero é uma bobagem e hoje tem uma brincadeira no jornal que é coisa mesmo de brasileiro que leva tudo meio pra galhofa dizendo que tem que ter um sino da Califórnia sino da Califórnia porque a Califórnia está pegando fogo está em chamas vai ter sino da Califórnia então é lógico que a Amazônia ela é altamente cobiçada só a biodiversidade da Amazônia é calculada em trilhões de dólares muito mais do que petróleo do que ouro do que tudo isso então é óbvio que a gente tem que se prevenir contra ações estrangeiras que tem os senhores que são extremamente nacionalistas o PSOL que é extremamente nacionalista o exército também né sim e nós estamos preocupados eu quero que vocês se preocupem com isso eu quero que vocês se preocupem nós estamos preocupados a minha preocupação a preocupação não é minha não não é do general Heleno é uma preocupação das forças armadas é uma preocupação das forças armadas em relação à Amazônia nós temos vulnerabilidades na Amazônia que nós temos que corrigir o fato da Amazônia hoje ser local de passagem de droga e que estão arrebanhando os indígenas e os ribeirinhos para serem os portadores da droga isso é um negócio está todo mundo assistindo o Brasil está assistindo isso então isso é que é terrível a gente não pode concordar com isso nós temos vulnerabilidade nós temos que cuidar da Amazônia como sendo o futuro do Brasil eu sempre digo eu converso muito com o presidente sobre isso tem duas regiões do Brasil que representam o futuro do país é a Amazônia e o Nordeste o restante do Brasil está perfeitamente de acordo com o resto do mundo o Nordeste e a Amazônia estão defasados do mundo e no caso da Amazônia o que a Amazônia representa para o mundo que precisa segurança alimentar que precisa riqueza que precisa buscar biodiversidade a Amazônia representa uma fonte inesgotável disso tudo então nós temos que cuidar da Amazônia sem ideologia sem fanatismo sem nada nós precisamos entender que a Amazônia é o futuro do Brasil com os índios nós precisamos tratar da Amazônia claro os índios são parte integrantes da Amazônia eles são a joia da Amazônia precisam ser tratados como joias da Amazônia isso precisa ser colocado na cabeça de todo mundo os índios são fundamentais para a Amazônia eu cheguei numa comunidade indígena lá na em Roraima fui visitar logo que cheguei na Amazônia cheguei lá os indígenas se aproximaram eles são arredios no início se aproximaram estavam com um avião da Força Aérea Brasileira fardados eles vieram se aproximando aí eu tentei um contato com eles e eles só falavam inglês dentro do território nacional eram índios nômades que tinham vindo da Goiânia só falavam inglês isso aí me assustou profundamente e nós estávamos indo lá por acusação não foi lá em cima foi eu vou me lembrar daqui a pouco as duas comunidades lá e nós tivemos lá com o brincadeiro Xavier que me convidou para ir eu tinha uma semana na Amazônia que tinha acusações do senador Mozario do Cavalcante que o espaço aéreo brasileiro estava sendo invadido por aviões venezuelanos nós fomos lá confirmar ou não encontramos freiras lá com comunidades indígenas brasileiras e encontramos essa comunidade falando inglês nós não conseguimos nos comunicar com eles a não ser em inglês dentro do território nacional e aí o camarada diz que essa comunidade está em condições de defender o território brasileiro isso é ingenuidade nós não podemos ter esse tipo de ingenuidade nós temos que tratar as coisas como são então eu acho que a gente tem que buscar superar essas deficiências que ao longo do tempo nós permitimos que acontecesse dentro da Amazônia por que que o Pará é tão conturbado porque o Pará tem estradas que permitem evacuar a madeira que é roubada por que que o Amazonas é totalmente preservado porque não tem estrada isso aí é só conviver lá na Amazônia que vai verificar o Pará dá margem a esse tipo de exploração e é extremamente explorado por conta disso o Amazonas não é totalmente preservado porque qualquer deslocamento na Amazônia tem que usar os meios fluviais os meios fluviais são lentos são caros e são em termos por exemplo de transporte de madeira a madeira chega molhada chega inchada não sei o que então eles preferem lógico explorar a madeira do Pará e fazer irregularidades falcatruas ilícitos com a madeira do Pará nós temos que ver isso com os olhos de realmente tratar da Amazônia com a relevância e com a prioridade que ela merece obrigado concedo a palavra a nobre deputada Joênia que terá vossa excelência de explorar de três minutos senhor presidente ministro eu gostaria assim de reafirmar a importância da convenção 69 da OIT ela não ataca a soberania ela é tão um instrumento abaixo da nossa constituição que passou por dez anos aqui nessa casa justamente porque o Brasil é tão soberano que ratificou a convenção 69 da OIT justamente mostrando a sua soberania então se ela não fosse inconstitucional se ela fosse constitucional não teria passado e nem sido ratificado então eu coloco aqui porque tem vários artigos que fala da defesa da cultura então você tem que eu estudei só para dizer o meu mestrado é nessa área do direito internacional e reafirmo que não tem nenhum perigo a soberania nacional agora sim tem vários respeitos se o governo diz que respeita os povos indígenas começa respeitando pela própria a implementação da convenção 69 da OIT que tem muito direitos até mesmo a constituição a constituição é bem mais do que a própria é a convenção 69 que determina o direito à terra determina o respeito a sua organização social eu justamente estou reafirmando porque eu vi algumas posições na sua resposta inclusive algumas terminologias que ainda precisa muito o próprio governo estudar sobre direitos indígenas e começa a ler os artigos da constituição dizer que mineração e garimpo são a mesma coisa então quando você fala que podem conviver perfeitamente indígenas em garimpeiros é porque não conhecem a realidade garimpeiros só tem levado a destruição a contaminação e o perigo em relação aos povos indígenas enquanto os povos indígenas vêm sendo perseguidos há 519 anos com o processo de colonização forçada e muitas vezes desrespeitado nos seus direitos como seres humanos como cidadãos brasileiros e nós somos cidadãos brasileiros nós não estamos à parte não quando a gente está aqui presente para lutar pelo direito nós estamos defendendo o nosso direito como cidadãos brasileiros é outra coisa senhor ministro quando você fala da Raposa Serra do Sol você fala que a decisão suprema tem que ser respeitada e implementada mas quando você fez esse comentário você emitiu uma opinião pessoal na minha opinião então quando você externa a sua opinião pessoal eu pergunto ele não é uma declaração que poderia ser considerada leviana no sentido que você está aqui como ministro e que não poderia estar aposentando uma opinião pessoal mas uma opinião institucional se concorda com isso que é certo emitir uma opinião pessoal diante de questionamentos que podem ser formalizados porque você está aqui como cargo como ministro e opinião pessoal a gente pode até considerar como ameaça porque se não aceita demarcação de terras indígenas se não aceita os conceitos constitucionais que o Supremo determinou na decisão do Supremo e aí fica perigoso o respeito aos direitos dos povos indígenas concedo a palavra ao ministro Augusto Helena deputado a minha opinião pessoal eu não tenho nenhuma condição de transformá-la em opinião institucional mas eu tenho o direito de ter minha opinião pessoal eu expressei minha opinião pessoal e sei que a opinião institucional ela passa por uma série de condicionantes que a tornam uma opinião institucional eu não vou querer impor a minha opinião pessoal no lugar da opinião institucional a opinião institucional ela é a opinião do governo é a opinião que tem que ser respeitada em todas as as minhas participações mas eu tenho o direito de ter uma opinião pessoal eu acho que a individualidade tem que ser respeitada isso eu acho que isso faz parte dos direitos humanos eu tenho a minha opinião pessoal não sei qual é o seu pensamento em relação a isso primeiro que a constituição tem que servir para todos a constituição e os direitos por exemplo o direito de ir e vir tem comunidades indígenas não sei se o deputado Marcelo Freixo sabe disso que bloqueiam as estradas proibindo o direito de ir e vir dentro do Brasil tem Roraima ainda está assim deixa eu falar deputado por favor por favor eu comandei lá em Roraima duas vezes o senhor sabe muito bem disso foi meu comandante lá e tivemos essa oportunidade de termos inclusive o meu carro foi parado numa comunidade indígena lá do Zuaimiri Atruari e não foi permitido passar bem esse é um aspecto sexta-feira passada fizemos um seminário aqui genéu a pena que o senhor estava voltando de viagem não pôde estar presente o seminário sobre a Amazônia brasileira eu lamentei muito a ausência de alguns representantes da Amazônia brasileira como por exemplo as comunidades indígenas não é pena que a deputada Joane Wapichana todos os deputados receberam o convite ela não estava presente lá para a gente discutir sobre a soberania traçar detalhes da parte de estratégia estudos de defesa do país é uma pena isso daí com outros generais general vira as boas fui dois anos no gabinete dele e mais ainda general eu sou da Amazônia eu nasci na Amazônia general a minha mãe é indígena talvez mais indígena dos que estão aqui ela é lá da tribo de Vila Bittencourt a minha mãe é de lá eu sou filho de indígena eu sou indígena aqui ninguém quer me colocar ainda como indígena talvez vou é verdade eu sou um indígena filho de uma indígena lá da tribo de Vila Bittencourt terceiro PEF do exército e quem mais cuida dos indígenas senhores parlamentares nobre parlamentar que está aqui ao meu lado o senhor sabe quem mais cuida de indígenas na Amazônia é as forças armadas é quem leva saúde é quem leva educação é quem leva alimentos é que o senhor não teve essa sorte de conhecer diversas comunidades indígenas no estado Amazonas Rondônia Roraima Acre graças a Deus o exército me deu essa possibilidade eu general Peternelli e o nobre ministro o senhor não imagina o que as forças armadas realizam de tão bom para os nossos irmãos indígenas eu posso dizer meus irmãos indígenas porque eu sou filho de uma indígena e eles são gratos por isso e vou ratificar aqui general nós somos os melhores combatentes do mundo de selva porque os indígenas que nos ensinam eu estive em São Gabriel da cachoeira numa formatura general e o comandante colocou nove indígenas de nove etnias diferentes inclusive para falar conosco logicamente quem entendia entendia eu não entendia fiquei só olhando e ouvindo falando cada um a sua etnia nove etnias diferentes sendo soldados os indígenas lá são soldados do exército brasileiro da força aérea isso é real se existe monitoramento que alguém faz que o GSI faz que as forças armadas fazem é para o bem dos nossos irmãos indígenas e isso é real quanto apoio nós damos porque muita porque na verdade poucos apoiam os nossos indígenas ONG ONG general o senhor não falou mas eu posso falar porque o meu foro aqui me dá esse direito ONG lá tira dos indígenas e não dá ONG ensina não ser brasileiro ONG tem ONGs boas mas grande parte delas causam mal aos nossos indígenas é fato portanto nobre presidente muito grato pela oportunidade general belo seu discurso bela sua defesa em nome do nosso governo Bolsonaro estou aqui em nome desse governo para defender e vou defender fortemente muito obrigado e começar lhe respondendo general o senhor perguntou a deputada Sâmia minha colega se ela ia lhe torturar para que o senhor repudiasse a declaração do Eduardo Bolsonaro ai 5 nós não defendemos a tortura como método contra qualquer adversário a pessoa que pense diferente de nós defender tortura é um verdadeiro escândalo e só psicopatas defendem tortura e lhe digo mais quando na prática o senhor não se pronuncia não repudia e na prática defende o que aconteceu durante a ditadura civil militar o senhor está reivindicando esses métodos que significaram 21 anos de supressão de liberdades democráticas no nosso país que significou rato na vagina de mulheres que significou pau de arara que significou choques elétricos que significou milhares de aposentados no exército por não concordar com a ditadura civil militar que significou 434 mortos previstos na comissão da verdade e 8 mil indígenas mortos também por negligência ou por atuação direta durante a ditadura civil militar significa na prática de refender terrorismo de estado e isso precisa ser repudiado tanto a sua declaração quanto a declaração irresponsável do Eduardo Bolsonaro e aqui não se trata só de um repúdio se trata de uma representação no conselho de ética que nós esperamos que puna firmemente nós estamos exigindo a cassação do mandado Eduardo Bolsonaro porque ela tenta contra a constituição federal que ele jurou que ele jurou defendê-la mais do que isso nós temos uma clareza de que o governo tem no DNA da família uma lógica autoritária que a todo momento quer repetir a supressão das liberdades democráticas não com os tanques como 64 mas por dentro do estado mudar o estado para um estado mais repressor mais violento isso está presente em todas as iniciativas inclusive na atribuição do GSI eu lhe ouvi atentamente quando o senhor respondia sobre o monitoramento de movimentos o senhor falou que o GSI acompanhava movimentos para proteger movimentos ministro convenhamos aí depois o senhor falou não nós estamos lá para evitar uma extravagância mas que extravagância o senhor está falando ainda mais num governo com essa lógica autoritária significa perseguição ou tentativa de perseguição cerceamento claro mais do que isso eu ouvi atentamente o senhor falar sobre 169 e a convenção 169 e a ameaça a segurança nacional desde quando consultar povos tão violentados pelo estado brasileiro ao longo dos séculos como indígenas e quilombolas significa isso aliás o senhor se referiu a um artigo que sequer existe na convenção 169 e se existe eu lhe peço para citar e peço só para concluir presidente só para concluir presidente Albuquerque o senhor disse o senhor foi generoso com todo só para concluir o senhor disse que o povo indígena pode declarar independência e se separar isso não existe é uma vergonha a convenção 169 precisa ser respeitada tem peso super legal no estado brasileiro o que vocês estão fazendo na base de Alcântara além de atentar contra a soberania nacional ao permitir um acordo como esse que tem cláusulas escandalosas de perda da autonomia do Brasil frente aos interesses dos Estados Unidos vocês também estão violando o direito de ser consultado de milhares de quilombolas inclusive tem denúncia sobre o estado brasileiro em vários órgãos das Nações Unidas então eu concluo dizendo que essa obrigado novo deputado por ter começado a ordem do dia e já está em votação nominal eu concedo a palavra ao autor do requerimento o novo deputado Edmilson Rodrigues eu visitei a tripla fronteira eu peguei até um exemplo que a Globo deu uma divulgação enorme do Luiz o Luiz Baiuna ele fala o Baniwa ele fala Baniwa Tucano Wanano Cuebo Cupaco Uekena Nhangatu que é a língua geral o espanhol e o português porque ele está na fronteira então isso não criminaliza e nem tira a condição de povo indígena aliás eu tenho uma inveja desses indígenas que falam 5, 6, 9 idiomas numa região onde há 23 povos e 19 línguas vivas línguas originárias e tem indígena que fala 19 línguas originárias e mais outras línguas estrangeiras agora realmente a 169 não compromete a soberania eu não posso concordar mas isso aqui não dá para aprofundar o debate eu acho que compromete por exemplo quando se trata de Raposa e Serra do Sol eu acompanhei a sua posição no tempo que o Lula era presidente o Tarso Genro era ministro realmente nunca concordei com a sua posição ministro e continuo divergindo mas respeito a sua opinião mas eu acho que realmente houve uma mudança positiva eu acho que triste era ver sete proprietários rurais grileiros um dos quais o quartieiro que já chegou a ser deputado e vice-governador armando inclusive contratando oficiais desertores do exército venezuelano para implodir pontes e enfrentar as forças nacionais isso era crime era terrorismo contra os direitos dos povos indígenas e contra o estado de direito brasileiro eu poderia então falar em outras coisas quando se trata de soberania mas não vou me ater eu queria concluir agradecendo e dizendo que se as instituições eu já comandei vários movimentos grevistas porque a minha origem é sindical eu sou professor e muitas passeatas mas acompanho vossa excelência e sempre notei que vossa excelência é uma voz ultra radical vossa excelência é um ultra radical e percebi que vossa excelência por exemplo tem uma visão de Brasil que eu gostaria de perguntar se vossa excelência tem essa visão de Brasil por exemplo eu acho que a Amazônia brasileira pode ser a base para uma indústria de alta tecnologia na área de fármacos química biotecnológica pode ser ali o que é a Califórnia Berkeley que tem uma indústria de alta tecnologia um conhecimento de alta tecnologia mas sempre vejo que vossa excelência tem outra opinião veja vossa excelência está dentro de um governo que teve um surto de incêndio na Amazônia agora no Pantanal e eu não vejo que o governo de vossa excelência possa preservar aquela área como deveria para esse futuro do nosso país agora teve um derramamento de óleo no mar 40 dias para tomar providências e até agora não se sabe quem derramou o óleo quem derramou o óleo ao mesmo tempo Jean Augusto eu vi o senhor falar em AI-5 e eu quero indagar o senhor falou como fazê-lo depois do debate do deputado Eduardo isso foi até objeto de uma contestação do presidente da câmara que diz que vossa excelência está aliado ao olavismo isso são palavras do presidente da câmara não são? são portanto eu pergunto vossa excelência é favorável a uma ditadura militar no Brasil ou defende a permanência da democracia no Brasil essa pergunta é central porque se vossa excelência temer o debate entre nós temer a sua vinda ao parlamento temer o funcionamento das instituições na minha opinião se vossa excelência for contrária à democracia e propagar isso é um crime contra as instituições democráticas previsto na Constituição Brasileira por isso que eu quero saber por isso que eu quero saber general Heleno eu quero saber se vossa excelência eu quero saber se vossa excelência é favorável à ruptura democrática eu diria o senhor que quando o senhor tivesse interessado no assunto que fosse ser discutido em uma comissão o senhor chegasse antes o senhor quer que eu repita dez vezes a mesma coisa aqui é praxe todas as perguntas o senhor não tem cultura democrática não, eu não sou parlamentar eu não vim aqui pra repetir dez vezes a mesma coisa então repete por favor a minha pergunta o senhor resgate o vídeo e olha o que eu falei eu fico muito satisfeito que o senhor possa falar isso é demonstração democrática mas o senhor está se negando a responder? não, eu já respondi vou responder de novo eu sou totalmente contra qualquer citação de AI-5 sou totalmente contra qualquer manifestação contra a democracia sou totalmente contra a qualquer coisa que possa afetar o regime democrático e republicano então eu já disse por que o senhor perguntou como implantá-lo? eu não perguntei isso eu já disse que isso foi uma reportagem de um jornalista que veio com a pauta pronta ele deturpou o que eu falei botou do jeito que ele queria e me imputou uma manifestação em relação ao AI-5 que nunca aconteceu eu já disse isso aqui hoje pelo menos 5 vezes então eu gostaria que o senhor tivesse chegado mais cedo eu não estaria perdendo o meu tempo nem o senhor eu não estou perdendo o tempo eu estava na comissão de segurança pública e aqui eu voltei para esta finalidade porque achei grave a declaração é lógico que seria nós estamos pedindo nós estamos pedindo a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro pela fala dele eu não vou comentar sobre isso porque isso é um problema dos senhores é um problema do parlamento eu não tenho nada a ver uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor nós achamos que as comunidades indígenas brasileiras elas têm uma riqueza linguística cultural para falar genericamente de fraudes em demarcações na nossa opinião é uma levandade general o que nós queremos é que indique ali foi fraudado tem dados científicos que foi fraudado vamos anular o que foi fraudado mas o restante parece que é agir contra os direitos dos indígenas que tem direito a demarcação das suas terras exatamente isso que aqueles laudos que já foram acusados de serem fraudulentos que esses processos cheguem ao final se forem considerados perfeitamente legais ótimo é ótimo que sejam legais os que forem considerados fraudulentos que sejam modificados é isso que agora general mais uma pergunta que eu quero fazer para o senhor dentro do meu tempo o fogo da Amazônia falaram que ele existe todo ano não neste nível é um dos maiores incêndios havidos e ele foi um incêndio criminoso porque ele foi estimulado a partir de grupos de whatsapp no dia 10 de agosto o GSI ele monitora esses acontecimentos no Brasil o que o senhor tem para falar do fogo e do incêndio havido na Amazônia eu tenho para falar que o governo federal tomou a providência de empregar as forças armadas em grande escala para conter o incêndio na Amazônia e sobre as responsabilidades como é que o senhor vai apurar a responsabilidade quando é que isso foi apurado os jornais disseram que aquilo foi um fogo inclusive apurado pela polícia federal foi um fogo provocado a partir do dia 10 de agosto que foi feito a partir de um grupo de whatsapp de fazendeiros isso são resultados da polícia federal que é um órgão subordinado do governo federal eu queria perguntar quais providências estão sendo tomadas isso é um problema do ministério público e da justiça a ABIN não tem essa atribuição e muito menos o gabinete de segurança mas não sabia disso é questão de saber é questão de esse acompanhamento mas a ABIN é inteligência sim e daí o que tem a ver uma coisa com a outra eu posso saber mas não posso atuar como não? não eu não tenho nem meios para atuar numa situação dessa a ABIN informa quem tem meios isso exatamente para atuar imediatamente tanto foi informado que o governo federal hoje nós tivemos agora os últimos números foi a menor área queimada nos últimos 10 anos agora agora esses dias mas eu estou dizendo nesse período de agosto a novembro antes que a sociedade brasileira se levantasse foi a maior incidência de incêndio havido na Amazônia só acha que foi o presidente Jair Bolsonaro que tocou fogo na mata eu não falei isso eu disse para o senhor o seguinte esse fogo foi estimulado a partir de grupos de whatsapp o que eu acho que o governo Bolsonaro fez foi desaparelhar o estado para o controle de janeiro até agora IBAMA todos os órgãos de controle mas o que eu quero dizer a ABIN a GSI cabe a ela a área de inteligência para saber o que está acontecendo no Brasil o que eu quero perguntar a ABIN conseguiu detectar o estímulo ao fogo a partir da sua área de inteligência isso aí se aconteceu é um documento reservado sigiloso que eu não tenho que declarar para o senhor se sabia ou não as providências foram tomadas de acordo com os acontecimentos o governo tomou as providências cabíveis de acordo com os acontecimentos a investigação o levantamento isso aí eu não sou obrigado a divulgar por isso é inteligência senão não é inteligência se for para o jornal e dizer o que a inteligência faz mas aqui nós temos um órgão de inteligência do congresso nacional e vamos pedir então para que sejam trazidas essas informações para esse órgão eu não sou obrigado a revelar nem ao não esse órgão esse órgão é um órgão de controle de controle o congresso nacional tem assento no controle dos órgãos de inteligência no Brasil eu não sabia disso é portanto o senhor saberá em breve mas general eu quero por último perguntar para o senhor o tema indígena sobre o papel dos indígenas na nossa cultura na nossa nação brasileira desde o século XVI fundamental eu garanto ao senhor que eu conheço muito mais sobre o papel do indígena no Brasil do que vossa excelência porque eu fui comandante militar da Amazônia visitei mais de 200 comunidades indígenas tive que resolver muitos problemas de fome de saúde a maioria dos meus pelotões gastava o tempo dos seus médicos para tratar da comunidade indígena que estava em volta o senhor quiser o senhor já foi alguma visita fui eu conheço eu vou todo semestre a São Gabriel da Cachoeira todo semestre o senhor conhece o general Jabor Andi conheço bastante foi falecido falecido general Jabor Andi eu vou todo semestre a São Gabriel da Cachoeira conheço profundamente por isso que eu estou perguntando o papel mas o senhor está dizendo o que é contra o papel relevante o papel relevante muito relevante não é pouco muito relevante muito relevante o Brasil dependeu e depende muito das comunidades indígenas para manter a sua soberania para ter uma expressão nacional em muitos lugares eu disse nós somos hoje considerados o melhor combatente de selva do mundo graças aos nossos indígenas todos os pilotos de barco são indígenas então ali só não é indígena só os extratos superiores daqueles batalhões todos são indígenas eu falei aqui 90% do batalhão de São Gabriel da Cachoeira é indígena é feito de indígena eu tenho certeza da participação mas eu fico feliz aqui o senhor dizer que é contra a ditadura militar contra o AI-5 fiquei feliz de saber ainda que de maneira repetida pois é e é necessário repudiar o que Eduardo Bolsonaro falou aqui nesta casa e nós vamos pedir a cassação do mandato dele conceda a palavra a nova deputada Bia Kis terá 3 minutos obrigada eu sou presidente empresário general Heleno muito me honra poder estar aqui e me dirigir ao senhor que é uma das personalidades mais respeitadas da nação brasileira eu não tenho a menor dúvida disso antes mesmo do senhor alçar o posto de ministro de estar no Palácio Planalto várias vezes eu assisti entrevistas suas em diversos em diversos veículos Globo Bandeirantes e sempre me chamou muita atenção o respeito que os repórteres todos tinham ao se dirigir ao senhor porque o senhor é um patrimônio brasileiro o senhor foi o primeiro comandante da força militar da missão das nações unidas para estabilização do Haiti e o senhor foi comandante na Amazônia e sempre foi uma pessoa que cuidou dos povos da Amazônia e sempre cuidou do Brasil com um patriotismo de difícil alcance nas pessoas em geral não sei se dentro desse parlamento nós temos se podemos contar em uma mão a quantidade de pessoas que tem o patriotismo o amor a essa terra que o senhor tem general Heleno então receba as minhas homenagens eu fico bastante espantada às vezes de ver a agressividade com que alguns parlamentares se dirigem ao senhor que certamente não é merecedor disso e sim do nosso respeito ministro eu gostaria de perguntar como foi a atuação da força nacional durante o acampamento terra livre se o senhor já respondeu isso eu dispenso se houve algum registro de incidente e se a força nacional foi requisitada de forma constitucional ou se houve alguma afronta constituição na forma como foi feito com relação àqueles que estão com tanta sede de pedir a cassação do mandato do Eduardo eu gostaria de ler aqui um tweet do senador Humberto Costa eu só não vou pedir a cassação porque eu não sou senadora que diz que a paciência do povo com a direita ultraliberal fascista entreguista está acabando em diversos lugares do mundo Jair Bolsonaro está com os dias contados é questão de tempo a hora do Brasil vai chegar anotem aí e coloca como pano de fundo um incêndio criminoso havido no Chile recentemente então fica aí o recado se houver algum senador que me ouça e queira pedir a cassação desse senador que está pregando o crime também no Brasil fica aí a dica muito obrigada general Heleno muito obrigado nova deputada concedo a palavra ao general Augusto Heleno para suas considerações finais Obrigado deputada Bia Kicis pelas referências eu não tenho essa pretensão mas eu agradeço suas palavras e com relação ao que aconteceu nesse episódio do Terra Livre nós a força nacional foi empregada como garantia de que tudo acontecesse dentro do que estava previsto e foi o que aconteceu não houve incidentes não houve nenhuma manifestação violenta e é para isso que existe essa providência por parte dos órgãos de segurança que extrapolam da área de inteligência mas o processo é esse a área de inteligência levanta o problema informa aos órgãos de execução e eles decidem como vão empregar os seus meios para garantir que os eventos transcorram sem nenhuma manifestação que possa prejudicar a população que não está envolvida no evento que possa trazer prejuízos para o meio ambiente pode trazer prejuízo para bens públicos esse é o objetivo desse acompanhamento e de colocar quando necessário para os órgãos de execução as dificuldades que estão acontecendo para que as providências sejam tomadas o projeto do Vitor Hugo eu não tenho conhecimento do projeto não vi o projeto não é o meu apoio apoio do governo não quer dizer que eu tenha lido o projeto e tenha dado apoio isso não está dentro das minhas atribuições apoiar ou não esse projeto eu não vi o projeto isso aí cabe ao Congresso analisar o projeto e aprovar ou não isso aí tem tem todo um processo para aprovação desse projeto eu não vou entrar em detalhes quanto à Convenção 69 eu prometo que lhe mando depois os pontos da Convenção 69 que são altamente discutíveis em relação à soberania nacional prometo que lhe mando eu não tenho eu não esperava que essa pergunta surgisse aqui não tenho de cabeça exatamente o que está escrito pedi que fosse verificado não encontraram eu vou verificar porque eu sei onde está eu vou verificar e lhe trago a aplicação do 69 para os quilômetros isso eu sou a minha segunda pergunta consulta ali na base de Alcântara sim a base de Alcântara passou um largo tempo com um convênio com a Ucrânia que não levou a nada e agora a base de Alcântara foi feito um um outro acordo com os Estados Unidos para que ela seja aproveitada seja bem aproveitada nós precisamos incentivar a nossa área espacial nós somos um país com um potencial para isso muito grande precisamos incentivar e foi o acordo que foi pensado pelo governo brasileiro para o aproveitamento correto da área de Alcântara eu acho que está perfeitamente dentro das só porque as 3 mil famílias quilombolas famílias não perdão pessoas famílias são menos são cerca de 350 famílias não foram consultadas o Ministério Público Federal disse que deveriam ser consultadas a legislatão porque a Convenção 69 tem um poder super legal disse que as famílias esse processo está acontecendo está acontecendo esse processo está acontecendo esse processo está acontecendo ele não está encerrado ele está acontecendo e não se pretende violentar nenhum direito dos quilombolas eu tenho certeza disso eu tenho conversado com o ministro Marcos Pontes que é talvez o maior interessado que está mais voltado para o problema além de outros ministros e não há nenhum interesse e violentar os direitos quilombolas o que acontece é que muitas vezes há um incentivo para criar todos os problemas possíveis gente que incentiva isso para que as coisas não aconteçam mas a ideia é que aconteça de bom para todo mundo pronto agradeço a valiosa contribuição e os esclarecimentos prestados agradeço ainda a presença dos colegas parlamentares e dos demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião nada mais havendo a tratar a Obrigado.